O pirilí? Que babado feio? Que babado feio? Porque tinha um guri querendo marcar encontro com ela. Senta aqui. Pesadora teve um namoro porque tinha um guri querendo marcar encontro com ela, e ela falou que não queria. Sabe, ela tá enrolando ele, mas não falou nem que sim, não. Como assim? Mas o que isso tem a ver com o namoro? Pra ela aceitar sair com ele, tipo, enrolar ele, ela deve ter terminado? Não deve? Salve, salve, família linda. Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal. Essa alegria toda é por quê? Contra o pessoal aí. Vamos comer, gente, lá no Flamie Burger. A gente tá indo num negócio de hambúrguer top daqui. E vocês vão junto com a gente, a Binta ali consertando o curativo do nariz. Vamos mostrar pro pessoal como que vocês estão, viram de frente. Gente, vocês acham que mudou que o nariz voltou? Eu tô achando que o nariz voltou ao normal? Eu acho. Eu acho. Você não acha, Felipe? Não, acho que tá sentindo. Tá, mas você deu uma desinchada, né? Mas enfim, tá ficando... Quanto tempo você vai usar esse curativo ainda? Mais de 5 dias só. É, gente, daqui a pouco eu já tiro o curativo, já vai aparecer com o nariz novo aqui pra vocês. E é isso. A pergunta que não quer calar agora é... Você vai comer lanche? OVNI, OVNI! E na dieta? Mas é o dia do lixo. Todo dia agora é o dia, todo dia agora é o dia do lixo. Agora eu quero contar uma coisa pra vocês, o Felipe é o mais folgado da face da terra, tá? Antes de eu contar, gente, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém, porque um dia seremos 10 milhões de inscritos neste canal muito legal, dessa família aleatória, muito doida, muito tudo, gente. Eu juro que a gente é legal, a gente é doido, a gente é doido. Eu não bato bem na cabeça. É. É. De 1 a 10, Felipe. 10. Agora eu quero contar o grau de esganamento do Felipe, tá? Ó, Fabinha. De quê? Aí eu falei que era parceria Flamie Burger, né? Aí ele... Ai, meu Deus, tem uns milkshakes... Ele queria milkshake e um burger de graça! Gente! É um combinho! Gente! Nós adoramos! Nós adoramos você também! Parceria é isso aí, parceria é parceria! Gente, mas diz que Flamie Burger é o top... A gente já experimentou, a gente vai mostrar pra vocês lá, tá? E a gente tá indo pra lá! É isso que eu tenho pra dizer pra vocês nesse vídeo! Vamos começar esse vídeo comendo já! Agora eu vou ir, porque senão vai me matar, né? Pode ir! Pode ir! Pode ir! E é isso, gente! Já tá com... É quanto tempo daqui? Ah, 12 minutinhos, gente! Por que a gente não vai com o teu carro? Porque meu carro está lá! Eu já andei no meu carro... Você prefere Audi ou BMW? Out! Isadora? BMW! Tá chovendo! A roupa! Já tiramos a roupa do varal, gente! Bora lá! Olha o meu carro aí atrás! Olha o carro do Felipe! Êêêêêêê! Vocês viram o carro do Felipe pela primeira vez! Agora, e... Começou a chover! Biscoiteiro! Que legal! Biscoitando dentro do meu vídeo! Tirina, eu estou gravando vlog também! Gente, é isso! Comenta com a hashtag do Felipe, biscoitão aqui! Porque já passou de biscoiteiro pra biscoitão Acaba comigo no YouTube, mano Acaba comigo Ah, posso contar? Não, não ia contar Gente, até eu contei no vídeo dele Que eu falava do problema de saúde dele Aí muita gente começou a dizer Tia, ele não gosta e tal Eu nunca mais falei de hemorroita dele Até porque, né, acho que algumas pessoas que tinham se ofenderam Mas sempre falei de hemorroita dele de uma maneira Pra que ele se sentisse bem com o problema de saúde dele Né, Felipe? É isso aí É isso Só que, gente Eu já até aceitei Começou a acontecer umas coisas Tabinho, eu contei pro pessoal A gente chega Tem alface boiando no vaso Quem cagou? Quem cagou? Gente, o Felipe caga alga Igual umas alga boiando É verdade, é mentira, Isabel Eu não cago com a lei de casa Não, não Mentira, eu chego em casa Tem alface boiando Tu morava ali em casa, Felipe? Felipe! Felipe! Ih, chovendo Felipe já queria que a Isadora contasse as tretas dela ali Coisas que ainda ninguém Só abafou Entendeu? Lá no Flamie Burger Depois que ela comer A gente vai ver se ela abre pra ele Ela não contou ainda A Isadora guarda os segredos dela, né, Isadora? É sim Para variar Estamos perdidos Fabinho, nem com o GPS Porque não tinha como entrar ali naquela Tipo, entrar numa rua E a minha barriga tá roncando E de vocês? Também Gente, vocês já sabem o que vão comer, Isadora? Eia! Não sei não Deus, você tem que passar nos buracos assim mesmo Faz estragar Gente, ou ele faz barulho Ou ele apaga a luz Ou ele passa num buraco com tudo Gente, eu com fome fico estressada Alguns centímetros depois Chegamos! Flamie Burger Gente, olha que legal Tem um negócio aqui chamado Toca da Bruxa E eu acho que é uma pizzaria Mas olha que legal a decoração Tipo Só que a gente vai lá, gente No Flamie Burger Partiu, gente! Bora lá que eu tô com fome! Não, é sério Vocês não estão entendendo Começou a chover, tá? A Fabi está ali Bora! O que você vai comer, Isadora? Já pensou? Não sei Hambúrguer É, só hambúrguer Milkshake não Milkshake não Vamos lá, gente O que o Felipe pediu? O que você pediu, Isadora? Um passo Gente, ó A gente tá vendo o cardápio E é isso Tô com fome Você pediu o quê? Um egg? Um egg, né? Já gravei Gente, a gente tá subindo O espaço é muito legal Ih, tô berrando E morreu Rápido é que o Felipe Não escola de mim, gente Eu tinha vários espaços Ele quis ficar colado Olha isto Meu Deus Cadê o ketchup? Isadora Patrizia agora Mano, eu não como lanche Sem ketchup Cara, olha isto Brasil É hoje Que eu tiro a barriga da miséria Tem quatro hambúrgueres Ah, tá, a gente tá em quatro Ai, meu Deus Pança cheia Agora vamos para cá O Felipe ia sair da mesa Tinha tudo jogado O que você achou? Qual foi a nota que você deu Para o restaurante? Para a hamburgueria Perfeito, né? Eu sempre pedi em casa, mano É o melhor É o melhor, gente É o melhor Olha o nome para vocês verem Flamie Burger A gente podia até fazer um encontrinho Com os fãs que são daqui Porque, gente Sigam eles no Instagram É, sigam eles, gente E incomodem eles Para a gente fazer um encontrinho Com vocês aqui Com o hambúrguer liberado Para todo mundo Aí já é demais, né? Com o hambúrguer liberado Aí ele quer milk chic Isso é provável Isadora Emburrou O que Isadora tem? O que Isadora tem? Não sei Gente, eles estão brigando O que aconteceu? Fala aí, pessoal Esse porco do Fabinho Que pegou O carro fechado, mano O barulho do motor ligando Foi o motor que ligou Você é porco pra caramba, hein? Meu, gente Vocês vissem o barulho Do peito abafado dele Ele cagou, ele cagou O barulho do motor do carro O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder Fabinho, sei o que está acontecendo Por isso que estava diferente O cheiro dentro do carro Falei para você, cara O Felipe está indo cagar no mato Para aí Vai Vai, Felipe, vai Felipe, vira a bunda pra lá Senão eu vou mostrar no YouTube Gente Alguém vai te ver Tem luz aí Lembra dele lá pra moita? Felipe Gente, gente Vê se não tem um negócio Pra ele limpar aqui Felipe, aqui, ó Peraí que eu vou jogar pra ti Peraí Tu cagou Tão rápido assim Puta que pariu, Felipe Tem um esgoto aqui do lado, gente Felipe Meu Deus Gente Vai pra casa Tô com uma banho Gente, ele parou Na moita Ele parou no McDonald's Pegou um milkshake E o milkshake fez mal pra ele Ele queria tomar lá no Flamemburger A gente não pegou Antes que ia tomar milkshake Entendeu? Como é que você está? Estou bem Começou a suadeira nele Gente, ele não aguentou Chegar até em casa Enfim, essa ceninha aí Nem limpou o furico, tá? Cagou no mato? Gente, tira o imprint dele cagando no mato E marca ele lá no Instagram Olha o flagra Família reunida jantando Então não foram com nós Mas estão comendo Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês Não sei se eu posso contar Porque é um pouco o que vocês estão comendo A gente foi no Flamemburger Comemos o hambúrguer e tal Aí o Felipe esganado Parou no McDonald's Pegou um milkshake No caminho de casa Ele não aguentou Adivinha o que aconteceu? Aguentou Tive que parar pra cagar no mato Mentira Nem limpou o furico, tá? Flávio Hã? Cuidado de quem... Meu Deus Que batalha É, cara Que batalha é essa? Oi Também Eu acho que vai dar uma furicada Olha, cara Meu Deus Gente, eu comi tanto Como é que você está? Olha, gostoso Olha, me surpreendi Sabi que comeu só um hambúrguer Como é que está? Já passou o piririnho? Calma, amor Por que tu não encontrou esse babado, filho? Que babado, filho? Não sabia Que babado, filho? Eu tenho terminado o namoro, tá? Porque tinha um guri querendo marcar Encontro com ela Senta aqui Como é que é? Como é que é? Eu fiz a minha terminou o namoro Porque tinha um guri querendo marcar Encontro com ela E ela falou que não queria Ela, tipo, ela está enrolando ele Mas não falou nem que sim, não Como assim? Mas o que isso tem a ver com o namoro? Ela aceita sair com ele Tipo, enrolar ele E ela deve ter terminado, não deve? Não sei, filho Eles estão um pouco distantes Eu vi que ela tinha as outras fotos com ele Ele também tirou É, isso aí é verdade Ela anda bem jururu Mas o que você viu? O menino mandou mensagem pra ela Tava só assim, ó Só olhar, assim ó O que o menino falou? Ele mandou pra eles saírem E ela? E ela enrolou ele Só que não falou que não Nem que sim Eeeh Babado, né? Ela não falou não Eu tenho namorado Não, eu tô na hora Entendeu? Vamos lá no quarto Vamos lá Vamos lá incomodar ela Vamos lá tentar saber esse babado Você vai junto, Fefe? Se você não, ela não fala Se ela fica nervosa Vamos lá, vamos lá Já foi na frente o corriqueiro Vamos lá Eeeh, essa casa não É, a bab... Vem Felipe Vem Felipe Vem E aí? Vamos chegar entrando? Isadora Entra e fecha a porta, Fe Isso, acaba com o meu vídeo E aí? Tudo bem com você? O que que tá rolando? O Felipe sabe que ele é um pouco fofoqueiro, né? Ai, mentira Você sabe que a gente fica no celular Ele fica cuidando que fala com a gente, né? Faz tempo isso Ele disse que o menino te chamou pra sair Eu tenho Como assim? O que que tem? Eu tenho Você não tem namorado? Não O que que ele falou? Não tenho Como? Tava ainda lenta na mão? Não tenho Babado, tá Tava destinado? Tava Tava